Hoje eu vou fazer aqui, mano, uma trollagem. Uma trollagem que na qual eu posso me dar bem também, né? É uma trollagem que, no caso, vocês já viram pelo título do vídeo, em que eu vou sair com uma menina, mano, e vou parar na porta do motel com ela no meu Audi R8. Isso mesmo, rapaziada, no meu Audi R8. Eu conheci uma menina pelo Tinder, tá ligado? O nome dela é Jennifer, tá ligado? E ela, rapaziada, se demonstrou ser muito interesseira. Porque, tipo assim, nas minhas fotos lá do perfil, eu coloquei foto com o Audi R8, que ainda tá da época que o R8 era vermelho, essas fotos, sabe? E eu chamei ela pra sair e ela topou. Só que aí eu falei pra ela que a gente não ia sair com o Audi R8. Falei pra ela que a gente ia sair com o meu Uno, porque eu tinha um Uno muito legal que eu queria mostrar pra ela. Que, no caso, é esse tuneiro aqui, né, rapaziada? Ele tem um sonzeiro, a suspensão, tá ligado? Esse aqui é o Uno. Ele parece que tá com o banco meio cansado, mas ele é um bom carro. Olha o banco, mano. Parece que dormiu, tá ligado? Tipo, tá meio de lado o banco do carro. E, mano, ela não quis nem saber de sair junto comigo no Uneira, velho. Eu não sei, tipo, o motivo disso. Até porque o Uno é um carro do mesmo jeito. Ele ia carregar a gente do mesmo jeito. E ela teimou comigo que a gente tinha que sair no Audi. Então, rapaziada, eu vou dar uma volta com ela. Vou sair com ela. Porém, no meio do caminho, a gente vai parar na porta do motel. E vai fazer aquela trollagem épica que vocês gostam muito aqui no canal. Do ou dá ou desce. Então, ó, já dá o like aí, né, mano? Já deixa o like nesse vídeo aí. Porque você está ligado que o bicho vai pegar, né? Ele não sabe se vem confusão pela frente. Vamos sair daqui de casa agora. Vamos encontrar com ela. E seja o que Deus quiser, né? Vamos ligar aqui o trem, mano. Pra nós sair daqui de casa. Ela está ansiosa pra eu chegar lá. Vocês não têm ideia. Vamos abrir aqui? Vamos ligar a fera, o monstro. Audi R8 V10. Olha aí, ó. Ah, pega, moleque. Olha isso, mano. Celo aqui. O bichão bela. Olha aí, rapaziada. Ó, já está terminando de esquentar o carro. Vamos esperar mais um pouquinho. E vamos sair daqui de casa. Vamos lá encontrar com ela. E vamos direto pra porta do motel. Ai, ai, ai. Esse vídeo vai ser polêmico, eu tenho certeza. Estou aqui na frente, tá ligado? Daqui pra frente eu não vou falar muito com vocês. Vou conversar só com ela. Oi. E aí, tudo bom? Tudo bem. Beleza. Como que você está? Estou bem, e você? Estou de boa. Que bom. Será que fechou aqui? Acho que não fechou não, hein. E aí, tranquila? Tranquila. Então, meu, escutei de longe. Deve estar chegando. Escutou? Não, meu. Felop, eu queria ter saído de Uno com você. Você ia ter o sonzeira dele, velho. Aí você ia ouvir de longe o som. Não era vermelho o carro? Aqui? É. Ah, eu comprei outro. Aquele lá, eu enjoei dele, sabe? É, eu comprei outro. Gostoso. Chegamos, hein. Mas tem restaurante? Aqui, aqui. Aqui. Como assim? Ah? O que que é aqui? Ah. Aqui? Então. Como assim? Aqui é o motel. É, então. Vai comer aqui? É, então. Eu não sei, né? Daí você tem que me dizer. Tipo assim, é que vi que você é bem seletivo, assim. Então, acho que é melhor, sei lá, gente. Bem que direto não ponta, né? Sério isso? É, eu acho que, tipo assim... Você tem a opção, assim, de decidir se nós entra ou não. Sabe? Sei lá. O famoso da UDES. Entendi. Nossa. Não imaginava. Me pegou de surpresa, mas tudo bem. É. Vamos, então. Mas tem que ser rápido, que eu parquei compromisso. Sério? Vamos. Não, eu acho que não demora dois minutos, hein. Do jeito que você... Ah, demora. Então partiu, então? Vamos. Bora, então. Vamos, rapaz. Esse vídeo aqui é uma continuação do que eu aprontei no meu último vídeo. Vocês se lembram aí que eu fui num encontro com uma menina em que ela tava muito empolgada pra andar de XJ6 comigo. Só que eu não fui com a minha XJ6. Eu fui tratante nessa parte com ela. Eu acabei indo com a Titãzinha aqui, ó. Com a CGzinha, mano. Essa motinha aqui, ano 98. Que no caso é uma raridade já, né? De tão antiga que é essa moto. E, gente, ela não gostou nada, nada de eu ter ido com essa Titã. Ela queria que eu fosse de XJ6 porque ela queria andar numa moto grande. Eu até entendo a vontade dela, né? De andar nessa moto aqui, né? Eu acredito que essa moto realmente deve ser uma emoção andar na garupa dela, né? Porque... Ô, moto bonita, né, mano? Ô, moto bonita. Só que não precisava fazer aquilo que ela fez. Então eu, na hora, eu tive um pouco de paciência. Falei, mano, vou fazer o seguinte. Vou voltar lá em casa, então. Eu volto de XJ6 pra encontrar com ela. Porém, eu tenho uma surpresinha pra ela. E vai ser isso que eu vou fazer hoje. Eu vou lá me encontrar com ela. Vamos ver se ela realmente queria andar de XJ. Se ela montar na garupa e querer sair comigo ainda. Eu vou fazer uma bela de uma surpresa pra ela. Eu quero parar a moto na frente do motel. E vou propor pra ela a seguinte coisa. Moça interesseira. Ou dá, ou desce. Vamos ver o que ela vai falar pra mim. Mano, eu não faço ideia. Só voltando lá agora pra gente fazer esse teste. Então eu já vou correr pra lá. Quero pedir a ajuda de vocês, antes de tudo. Deixando o like nesse vídeo aqui. Pra me trazer mais testes igual esse. E também, não esquece de se inscrever. Porque você se inscrevendo, eu sei que você gostou desse vídeo. E eu vou trazer muito mais aqui no canal. Então, mano, sem mais delongas. Bora pegar aqui a XJ. E partiu encontrar com essa interesseira aí. Porque hoje o bicho vai pegar. Hoje a gente vai dar o troco em tudo que ela humilhou, mano. Da última vez. Só porque eu tava com a titãzinha ali. Então, partiu em busca de mais uma interesseira. Bora lá. Porta do prédio dela. Vamos ver se ela vai estar me esperando ainda, né? Se ela tá me esperando ainda. Eu sei que... Eu vou pegar, mano. Se ela topar a 20J comigo. Eu vou levá-la pra porta do motel. E vou falar. Ou dá ou desce, tá ligado? Ou dá ou desce, moleque. Porque, ó. De boa mesmo. De boa mesmo, rapaziada. Mulher tratar daquele jeito só porque é uma titãzinha, mano. Ah, não. Aí não dá. Aí não dá, tá ligado? Aí não dá mesmo, galera. Não dá, mano. Ó, tá ali, ó. Tá ali, ó. Vamos chegar aqui, ó. Aê, voltei. Agora melhorou? Hã? Melhorou? Demorei muito? Não. Não? Ah, mas vamos fazer alguma coisa antes ou não? Você quer que eu leve você na casa da sua amiga? Ah, mas eu virei o mototáxi da XJ6, então? Ah, eu falei pra nós, sei lá, dar uma volta pra algum lugar, né? Vamos fazer alguma coisa antes de você ir pra lá? Ah, não sei. De repente, pode, sei lá, dar uma volta pra algum lugar. Agora que a gente tá aqui, né? Com essa moto, né? Porque com a outra não tinha jeito, né? Não queria nem saber. Hã? Cabia, sim. O banco daquela é maior que dessa? Não, mas você tinha falado pra mim que você ia vir com essa pra gente, ó. Não, então tá. Então fica tranquila aí, ó. Vamos aí, então, ó. Vamos lá, mano. Cuidado, porque eu quero muitas emoções, viu? Ué, eu só não posso. É que, assim, você quis decidir, tipo, muito pela moto e tal, sabe? Então, até da hora de nós ir lá na casa da sua amiga, eu pensei que nós podia entrar aqui. E aí, não tô zoando, né? Eu te dou, tipo, te dou a seguinte escolha. Posso falar qual escolha que eu te dou? Uma escolha justa. Não vai se fuder. Uma escolha justa. Tipo assim, ó. Ou você dá, ou você desce. Você vem com outro na coisa que não tem nada a ver com o que você marqueu comigo, agora eu sou obrigada a escolher. Ou eu dou, ou eu desço. É, pode ser. É molecagem isso. Então, é... Só tem dois pesos na moeda. Lado direito, lado esquerdo. Lado direito desce, lado esquerdo dá. O que vai acontecer com nós dois aqui dentro é conversar, comer e curtir. E tomar umas, porque se você tá achando que vai rolar outra coisa, não vai. Você que sabe. A gente não vai rolar nada além disso. O dao desce? A gente entra. Então tá. Então tá. Então, até a próxima, hein. É nóis. Valeu, Uif. O nosso negócio é o seguinte. Acabei de ser humilhado com a moto aqui do meu amigo. Não, não, bem humilhado, né? Mas eu fui rejeitado. Eu fui, tá ligado? Essa PCX aqui é a do Yama, mano. E ele emprestou ela pra mim, pra mim ir num encontro com uma menina. E chegando lá, galera, na hora que ela viu que eu tava de PCX, mano, a reação dela, velho, foi, tipo assim, foi muito ruim. Ela não quis nem saber de sair junto comigo só porque eu tava com a PCX. Mano, PCX é uma moto, ó. É uma moto mais simples e tal, mas é nova, entendeu? É uma moto do ano, é econômica. É uma nave espacial. Eu protegi muito a PCX nesse vídeo, tá? Porque fique claro aí pra você, mano. Tem até Start Stop, ó. Sabe onde que tem Start Stop? Mercedes-Benz, BMW, né? XJ6 não tem Start Stop. CB1000 da M20 não tem Start Stop. PCX tem. Aí, ó, já temos um ponto pra PCX. E nesse momento eu vim aqui em casa porque ela disse pra mim ir buscar a outra moto, a moto que tava nas fotos. E é isso que eu tô fazendo agora. Eu vim aqui, mano, pegar a XJ6 porque eu vou lá encontrar com ela. E eu quero ver o que que ela vai falar. Porém, se ela aceitar sair comigo, eu vou levar ela, sabe aonde? Na porta do motel. E vou falar pra ela que pra gente se dar bem, ela tem duas opções. Ou dá ou desce. Eu vou falar isso pra ela. Nossa, mãe, que cê é doido. É, mano. Ela é bonita, cara. Bonita. Tô pensando numa Juliana bonita, mano. Bonita, bicha. Mas, né? Reclamando da PCX, mano. Então, eu vou fazer esse teste, ó. Partiu. E desejo sorte, beleza? Eu vou indo nessa aqui, ó. XJ6. Vamos ligando aqui a nave, né? Aqui, ó. A nave sideral. Aqui, respeita. Papai, que aqui é brava. Então, mano. Partiu. Testar ela de XJ6. Vamos ver o que que ela vai falar. Rapaziada. Será que ela tá esperando nós? Aí, não é que tá esperando mesmo? Não é que tá esperando mesmo? Esperou mesmo, hein? Espera aí. Hã? Tudo isso é vontade de andar nessa moto aqui? É. Meu, cê me deixou triste, velho. Poxa. Nunca ninguém negou a andar na PCX. Você foi a primeira pessoa na vida. Tipo, XJ é legal, mas a PCX também é. É louco. Mas é extra, sem comentário. Ah, o que que tem de errado na PCX? E aí? Quando eu vou botar? Vamos, mas cê quer tomar um choppinho, um sorvete? O que que manda? Eu quero um chopp. Um chopp? Mas até ficar louco, doido ou não? Não, porque senão eu tenho que guardar a moto. Que eu não posso. Eu não bebo enquanto eu dirijo, sabe? Eu vou ter que comprar você no suquinho. Sério? Então pode ser suquinho. É? Eu não tenho suquinho. Você aceita tudo? Não. Coloca aí, então, o capacete. Vamos, é. Seguro? Meu Deus, hein? Poxa. Cê me deixou triste, hein? Cê negou minha motinha, só porque ela é fofinha, da minha tia, anda nela. Sua tia? É. Sério? Poxa, complicado, hein? Mas aí, agora vai ser legal aqui? Agora vai ser do jeito que cê quer. Agora vai ser gostoso. Então, tá, né? Terceiro, terceiro, deixa o like, se inscreve no canal. Consegue subir? Se inscreve no canal, se inscreve. Rapaziada. Bora. Já andou numa dessa antes? É, já, né? Já? Porque cê gosta de motona, né? Já deve ter andado. Essa mota, hein? Hã? Olha. O barulho dela é legal, né? Sim que é moto. Hã? Isso sim que é moto. Por quê, meu? Aquela moto, ela é tudo de bom. Ah, não. Cê me deixa triste, entendeu? Quero ver o que ela vai ter pra falar pra mim aqui. Porque agora eu vou mandar o legítimo. Vou dar o desce, velho. E cê já deixa o like nesse vídeo aí. Se inscreve aí também. Vem. É aqui que eu queria fazer uma surpresa pra você. Ah, é. Porque, ó. Tipo assim, eu pensei o seguinte. Como você decidiu, assim, Que só ia sair comigo por causa da moto. Eu acho que a gente, tipo, Pra ter um bom relacionamento, assim, Começar já bem. Eu vou te dar duas escolhas, entendeu? Sim. A gente te dá na porta do motel. Você que escolhe. Ou dá, ou desce. Entendi. Então eu tô. Vamos entrar? Vamos. Dá? Sério? O quê? Não acredito. Então tá, né? Então... Sério mesmo? Sério. Então ela vai entrar. Ela vai entrar. Se inscreve no canal e deixa o like. Então é o... Se inscreve no canal e deixa o like. Obrigado.